Não se admire se um dia Mas tempo que eu não vejo Vai que saudade de você Vai que saudade de você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no corrente Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero notar meu desejo Te mando um bom te vejo Vai que saudade de você em mim E se quiser recordar daquele nosso amor Quando eu ia viajar, você saia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo que eu sei Eu gosto mesmo que eu sei E se quiser recordar daquele nosso amor Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo que eu sei Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo que eu sei Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Obrigada